Sabe, você passou e vi, quero lhe contar Gosto do cheiro e de te ouvir, quero lhe amar Só sei que passei por onde andei, por tantas avenidas E agora você, do lado e além, com tanta poesia ao redor 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 Sabe, você passou e vi, quero lhe contar Gosto do cheiro e de te ouvir, quero lhe amar Só sei que passei por onde andei, por tantas avenidas E agora você, do lado e além, com tanta poesia E a fantasia de um mês, se deixa enlouquece E se diz que me ama, quero ver, se a força aparece Só sei que passei por onde andei, por tantas avenidas E agora você, do lado e além, com tanta poesia ao redor Poesia ao redor Poesia ao redor E agora você, do lado e além, com tanta poesia ao redor E agora você, do lado e além, com tanta poesia ao redor E agora você, do lado e além, com tanta poesia ao redor E agora você, do lado e além, com tanta poesia ao redor Tchau, tchau.